Bem, bom dia a todos, estamos aqui, nós, para fazer uma reunião, fazendo o meu falecido pai, a gente está aqui fazendo uma gravação, para deixar a minha apontação, o lugar onde a gente viveu, eu sei que tem muitos amigos que estão fora, em outros estados aqui no Brasil, gostaria de voltar aqui, nessa fazenda, nas fazendas próximas, e não tem oportunidade, então nós estamos fazendo esse vídeo, para que você recorde o próximo vídeo, para que você possa recordar o momento da sua vida que você viveu aqui, nessa zona da sua cidade e aqui a gente vai também filmar aqui, onde era a fazenda do Silvio Doutor, próximo aqui, onde era a casa do Silvio Natalino, logo aqui, eu vou filmar até a sede, onde a gente está fazendo a serrinha, nessa área, logo aqui, essa área, a passagem, era onde ficava a fazenda do Silvio Doutor, na nossa mão, uma pouquinho, né, ali o estado, mais ou menos a casa do Silvio Doutor, né, aqui, para aqui, onde era a, mais ou menos a sede do Silvio Doutor, né, bem, eles aqui, que viram, aí, ali, aqui, aqui, ali, aqui, ali, 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 tem a Zeu Doutor, né, é, 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 os meninos, né, da, 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 da fazenda aí, que, é, é, tinha o Zé Dupinho, que é um amigo nosso aí, mora tudo lá em Rondônia, na atualidade moro em Rondônia. E aí a gente tá aqui filmando aqui pra vocês aqui recordar um pouco Lúcia, Zenália e os demais filhos que estão aí em Rondônia. 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 E aí Rondônia. 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 Esse cacau aqui foi o papai que plantou. Esse aqui é todo de cacau, do caroço do cacau aí que foi fazendo essa cacara aqui também. O projeto dele seria fazer novas boças através desses frutos de cacau aqui, espalhar aí por todo o território da fazenda. Cacau clonado, o caroço do cacau clonado, o monstro de Rondônia e outras qualidades que são respeito à vassoura de bruxa. Então ele plantou aqui, você pode observar que aqui quase não, aqui não tem vassoura de bruxa. Aqui foi cacau escolhido e realmente é resistente à vassoura de bruxa. Você pode ver que ele não tem vassoura de bruxa. Aqui é o nosso ar verde aqui. É um pede com cacau. Você sabia que eu nunca tinha visto o fruto? Nunca tinha visto o fruto de cacau. É a primeira vez que eu estou... Essa aqui é uma laranja azul. Essa aqui é a original, viu? A laranja aqui. É a original, a laranja linda. Essa aqui é uma delícia, viu? E o chá dessas folhas? Esse aqui, ó. O chá dela é um excelente calmante. Muito saboroso também o chá. Lázaro e química. É uma delícia aqui. A minharôa é um ex-agrogênio. Não dá. Agora a minharôa é um excelente hidrául. É um excelente hidrául que eu não tenho. A minharôa é um excelente hidrául. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tem um monte de peça boa também, Tio. E aqui nós estamos olhando que o pai, aqui o ano passado, antes de falecer, ele plantou aqui 4 mil pés de cacau. Aqui são os pés de cacau, só que ficam tudo grandinho. Ele tirou essa área de cacau aqui, porque o sonho dele era refazer as roças dele de cacau. E ele ia começar por aqui, fazendo essa roça e depois o Edivaldo. Enfim, ele ia replantar toda a área de cacau que ele tinha antes. E esse aqui já foi o começo. Estou vendo aqui bastante pés de cacau, já que ele plantou. Ele plantou esse pés de cacau aqui em 2016. No ano de 2016, plantou esse pés de cacau aqui. E aí nós estamos vendo aqui que tem bastante pés de cacau já. Aqui, água pura, água cristalina. Essa água é gelada. Parece que está saindo da geladeira.